Parapam, pam, parapapam, 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 saudações! Bem, estou aqui para dar um aviso rápido, como o título já deve sugerir, que eu não vou extremar hoje, que é na segunda-feira, dia 21 de fevereiro. Eu pensei em colocar isso no aviso de comunidade, só que talvez muitas pessoas podem não ver lá, né? Então eu achei interessante fazer um vídeo rápido sobre isso. Também, mas isso vale na verdade para a semana inteira, 21, 22, 23 e 24. Então eu volto na próxima segunda, que é o dia 28. E aí você deve se perguntar, já a princípio, ô, por quê? O que está acontecendo? Vai ter um torneio neste domingo, né? Não é de Pokémon Unite, é de joguinho de luta, Street Fighter, né? E eu gostaria de participar, tem uma equipe lá, eu e alguns amiguinhos vão participar e eu não quero deixar eles na mão, né? E só jogar de qualquer jeito. Então eu tenho que fazer alguma preparação, um pouco antes disso, né? Então eu vou focar nisso, mas essa semana, já que está perto, tipo quando você está perto da prova e você começa a fazer tudo correndo para sair bem na prova, né? Meio que é essa situação. Mas tudo bem. Quando talvez mais para o fim da semana eu devo fazer algum outro vídeo e aí eu devo passar para você direitinho onde vai ser lá. Dá para assistir no Twitch. Aí quem quiser passar lá para dar uma assistida lá, rir um pouco, tem essa oportunidade aí também. Não vai ser em português, né? Obviamente, na verdade, o único brasileiro que tem lá sou eu e mais um cara do Piauí. O resto é tudo de fora, né? Inclusive o pessoal do meu time também. Só tem eu brasileiro, os outros dois são japoneses, né? Então não... Mas o pessoal vai estar falando em inglês lá, pelo menos. Então vai dar para entender alguma coisa, né? Tirando isso do torneio, então, para a semana, outras duas coisas que eu queria comentar é, primeiro, o canal logo está chegando em mil inscritos, né? E a gente já tinha comentado de quando chegasse em mil a gente fazer algum torneio. Então quando eu streamar de novo na próxima... Provavelmente antes da segunda eu faço isso, mas eu streamando na próxima segunda, a gente conversa um pouco mais sobre detalhes disso do torneio. A ideia inicial é pegar umas quatro pessoas e decidir elas como capitã de time e essas quatro pessoas terem que correr atrás das pessoas para montar o time dela e a gente fazer a brincadeira aqui. Mas eu explico melhor na segunda-feira, né? A ideia de decidir quem são os capitães é para não colocar todo mundo forte num time só, né? Então talvez colocar o Yusuke, a Alice, o Kitsune separados, por exemplo. Colocar cada um num time diferente, né? Claro que assim, a gente decide a pessoa e aí eles decidem quem são os outros membros, né? Mas a segunda-feira a gente fala melhor sobre isso, né? Terceira e última coisa. Hoje de manhã a Pokémon Company divulgou isso aqui, que é sobre o Pokémon Day. E cada dia, até o Pokémon Day, que é domingo, dia 27, eles vão anunciar alguma coisa. Hoje é o dia de Pokémon Masters, então eles anunciaram algumas coisas de Pokémon Masters, alguns eventos que vão estar rolando no jogo. Amanhã será Sword and Shield. Tem bastante gente com expectativa muito alta sobre o anúncio de amanhã, mas eu acho que o pessoal tinha que deixar de ser louco um pouco. No dia 23 tem Pokémon Café, que eu não faço ideia do que pode ser, porque recentemente, menos de um mês atrás, o jogo recebeu algumas adições, então não sei exatamente o que pode ser. Dia 24, Pokémon Unite. Calma. Dia 25 é música. Ano passado eles lançaram, cada mês quase, eles lançaram uma música de um cantor diferente sobre Pokémon. Então a última música parece que vai ser lançada nesse dia. Dia 26, algo de Pokémon GO. Algum evento aí de aniversário. Provavelmente vai ser Pokémons com um chapéu de aniversário aparecendo pelo mundo. Provavelmente vai ser alguma coisa assim. E aí no Pokémon Day, que eles não falaram o que vai ter no Pokémon Day, dia 26, só falaram que é Pokémon Day. Mas será que a gente poderia esperar alguma apresentação, alguma coisa aí nesse dia? Talvez, eu acho que um videozinho, assim, talvez. Não vamos ter grandes expectativas, vamos esperar um Pokémon Direct, nada assim, mas talvez pode ter alguma coisa legal nesse dia aí, né? Porque todo dia vai ter anúncio pra alguma coisa no dia 27, não? Hum, seria estranho, né? É, dia 24, o do Pokémon Unite, eles provavelmente vão anunciar o suporte, né? Pra quem não tá jogando Pokémon Unite, a pessoa deve estar perdido. Cara, o que vai anunciar pra Unite? Será que vai anunciar o Mundial? Nem sabe que o Mundial começou sábado agora, né? Mas eu acredito que eles vão anunciar o suporte, que eles já prometeram, que ia ser no final de fevereiro, e ia lançar no final de fevereiro. E assim, não tem próxima semana, a semana é a última. Então, o suporte que eles anunciarem na quinta, é possível que você chegue no jogo na própria quinta mesmo, ou na sexta, ou no sábado. Eu imagino que então entre quinta e sábado, entre quinta e sábado a gente deve ter um novo suporte aí. Imagino que eles não vão usar essa oportunidade só pra mostrar um teaserzinho de 15 segundos. Ah, hoje é no Unite, tá? Isso daí de 15 segundos. O negócio do Pokémon Masters, por exemplo, foi uns 2, 3 minutos de trailer. Então eu imagino que eles acabem mostrando um pouco do Attacker também, e já dá a data de lançamento pra ele. Sei lá, pra lançar dia 10, por exemplo, né? Então a gente deve ter que ganhar alguma informação sobre isso. Dependendo da situação, eu mantenho informado vocês pela aba Comunidade, né? Mas talvez eu faça algum stream, algum vídeo, assim, fora do planejado, dependendo do que anunciar ali. Não sei, né? A gente vai ver. Mas de qualquer maneira, o foco agora é mais segunda-feira, o negócio do torneio, né? Então, em resumo, não vou streamar essa semana, e isso inclui hoje, segunda-feira, né? Por causa daquilo do torneio. Mas pro fim da semana, eu dou mais informações pra vocês sobre o negócio do torneio. 2. Estou ciente do número que as pessoas estão chegando quase aí na meta aí pra gente fazer o negócio do torneio. Então segunda-feira a gente fala mais sobre o torneio, né? E 3. É possível que vejamos algo sobre o suporte até o lançamento antes de segunda-feira, né? Possível que anuncie na quinta e lance entre quinta e sábado. E talvez, eu acho que é bem realista até esperar que como é uma oportunidade grande, não é só um anúncio de Twitter aleatório, a gente acaba pegando algo do Attacker aí também. Não lance ele, né? Porque ele ia pra lançar no começo de março. Mas talvez vai mostrar quem é o Pokémon, né? O nome dele, um trailer mostrando as habilidades dele e a data de lançamento dele, muito provavelmente, né? Bem, basicamente é isso por agora. Muito obrigado pela atenção de vocês. E vejo vocês depois. Até mais.